Bom, Maiara, o Zezinho não está aqui hoje, mas vive policiando a nossa dieta, né? Verdade. Em homenagem ao Zezinho, hoje o gourmet é super light. Bom, então, Zezinho, anota a receita, você que está em casa assistindo, porque vai começar agora o nosso gourmet com uma saladinha acompanhada de... De um salmão grelhado. Olha só que delícia. Anota aí. Segunda-feira, você já sabe, é dia que a gente faz novos planos e que a gente começa sempre uma dieta. Por isso, o seu gourmet de hoje vai te dar uma forcinha, vai ajudar você a escolher uma receita deliciosa para fazer parte do seu cardápio, mas sem perder o sabor. Para isso, eu tenho aqui do meu lado o Anderson Silva. Tudo bom, Anderson? Tudo de joia, boa noite, sejam bem-vindos à nossa loja. E aí você que vai ensinar a gente, então, a montar esse prato que dizem... Você me falou nos bastidores que era super facinho de fazer, em casa mesmo. É você que vai me ensinar. Exatamente. É um prato super prático. É um dos pratos que tem mais saída aqui na nossa loja. É uma salada, que se chama salada a casual salad, com salmão grelhado. É super prático e vocês vão ver que vai dar para fazer em casa. Pronto. Os ingredientes, então, a gente já começa falando para o pessoal de casa, que é para organizar direitinho a listinha deles. Vamos lá. Então, o alface americano, que ele é mais saboroso, né? A cani, parmesão, ricota e o croutons, que é a torradinha, né? Além, é claro, da estrela do prato. E o salmão, exatamente. Salmão é fácil de encontrar aqui? É super fácil de encontrar. Você pode estar encontrando no mercado local mesmo, né? E ele também, a gente tempera com azeite, um azeite de boa qualidade, né? E sal fino. Apenas isso e ele grelhado. Ele é bem leve. Um prato bem leve mesmo para começar a dieta. Pode começar a engordar o prato, gente. Vamos lá. E aí, para montar essa nossa salada, como é que a gente começa? Então, primeiro o alface, uma porção, assim, para ficar o prato bonito, né? Eu sou bem rica. Alface não precisa economizar. Não, de jeito nenhum. Joga a ricota. O queijo parmesão. Esse já não pode ser muito, senão a nutricionista que está nos assistindo vai dizer assim, mas não era lá, tio Prato? É, então. E a carne de cani, né? Cani o que é? Para o pessoal de casa que não sabe. Então, é a carne de siri, né? Prensada. Super saudável também. Super saudável, muito saborosa. E tem o ômega 3, com certeza. Exatamente. E para finalizar, a torradinha por cima. E o salmão. Você só monta tudo. Só monta tudo. Coloca o salmão. Em casa, na hora de servir, deixa mais bonito, que é para abrir bastante o apetite do pessoal. Exatamente. E o limãozinho para decorar, está pronto o nosso prato. Dois minutinhos a gente monta esse prato, que é uma delícia, dizem. Porque agora eu vou experimentar. Muito saboroso. Muito saboroso. Vocês vão gostar, tenho certeza. E se não tiver gostoso, eu falo mesmo. Puxa a orelha. E vocês aí de casa me acompanhem. Bom, gente, agora é aquela hora sofrida que a apresentadora tem que experimentar o prato. Olha que difícil. Mas, ainda por cima, eu vou comer sem culpa, sem dó na impiedade, porque aqui eu tenho uma opção super light, super leve. Que é, aliás, um estímulo para você aí de casa também começar a usufruir de uma alimentação saudável, corretinha, né Anderson? Exatamente, né? A realidade é uma proposta da nossa franquia. Levar uma comida saudável, né? Mesmo sendo fast food. Mostrar que também fast food pode ser uma comida saborosa, uma comida de qualidade e leve. E prática, né? Ainda por cima. Porque a gente vive na correria, não tem como disfarçar essa nossa vontade de aliar o tempo, a praticidade, com uma comida saborosa também. Mas vamos deixar de conversa, porque o pessoal de casa e eu também estão super curiosas para provar a nossa saladinha. Eu vou deixar o microfone de lado. Bom apetite para nós todos. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Só não vai ficar em forma quem não quiser, quem não quiser seguir a nossa receita aqui. Porque está uma delícia. O peixinho está leve ainda também. Muito gostoso, muito prático, muito fácil de fazer, não é verdade? Então não tem desculpa. Se você aí de casa estiver com preguiça, aquela preguicinha que dá toda segunda-feira de preparar o prato, venha até o Via Verde Shopping e conheça aqui as delícias da Vivenda do Camarão. Não é mesmo, Anderson? Está feito convite. Exatamente, ressaltando que nós temos também outros pratos, né? Nós temos um mix bastante bem grande de produtos, de frutos do mar, de camarão. Então sintam-se convidados, sintam-se intimados a vir nos visitar e saborear nossos pratos. Vocês não vão se arrepender. E eu estou intimada a terminar aqui a minha salada e meu peixinho. Dando um beijo em vocês aí de casa e aproveitando para desejar muita saúde para vocês todos também. Continuem acompanhando o nosso programa. E quando o assunto é moda, a gente quer sim aproveitar todas as tendências, seja qual for a situação. Pode ser, por exemplo, na academia, ou na praia, na piscina. É verdade, Sofia. E para a felicidade de todas nós, inaugurou na última terça-feira a DressFit. O Geração Gazeta foi o coquetel dessa loja que traz uma marca super bacana de moda fitness e praia. Confere aí. Moda praia e fitness agora tem endereço. DressFit, o Geração Gazeta, veio prestigiar o coquetel dessa loja que está dando o que falar. A começar pela estrutura, pelas peças, pelo preço justo. E a grande responsável por tudo isso é Graziella Cardoso, que está inaugurando a loja hoje. Parabéns, Grazie. Obrigada, Mayara. Um prazer ter vocês aqui na minha loja, na inauguração da minha loja. Bom, que aliás, não é só uma loja, não é isso? A gente tem que falar aqui, Grazie, que a DressFit é uma marca que você já vem trabalhando há algum tempo, né? Fala um pouquinho da história do teu empreendimento pra gente. Nós começamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com malha de ginástica, com moda fitness pequenininha. Aí nós pensamos, ah, vamos expandir um pouquinho mais, vim a Rio Branco, né, pra gente poder abrir a primeira loja DressFit do Brasil. É uma das primeiras. Possivelmente a próxima vai ser em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, e os planos da Grazie é expandir pro restante do Brasil essa marca que tem tudo pra dar certo, porque não deixa de venda pra nenhuma outra. É uma marca que possui qualidade antes de tudo, não é, Grazie? Com certeza. Nós trabalhamos com os melhores tecidos da América Latina. Eu compro tecidos, assim, de primeira, de ponta, tecidos que não tem, não deixa a desejar, né, pra qualquer outras grandes marcas. Então nós estamos aqui pra fazer o nosso nome. Com certeza. Tecidos tecnológicos, aliás, não é? Tem um tecido ali que eu fiquei sabendo que algumas malhas são confeccionadas com tecido que, aliás, ajuda no combate ao celulite, é verdade? Isso, isso é muito bom. A mulherada gosta. Isso muito nos interessa. A mulherada gosta. Combate ao celulite, combate os vazinhos pra não estourar, regula a temperatura térmica do corpo. Então é assim, é tudo de bom. O tecido chama emana o que eu estou trabalhando. Bom, além do emana, a gente tem que falar também do preço que tá justíssimo, né? Aqui em O Branco, a gente já conta com algumas lojas que vendem moda praia e fitness, mas um dos grandes problemas, não só em relação a isso, é o preço. E aqui na loja você tá garantindo um preço bem bacana, né? Muito barato. Preços, assim, excelentes. Apesar da qualidade, o preço é muito bom. Justíssimo. Bom, então vamos dar o endereço pra quem tá em casa, vendo essas malhas maravilhosas e quiser vir conhecer a loja, porque além da moda fitness praia, tem uns acessórios e uma estrutura belíssima também, né? Com certeza. Com certeza. O endereço é Rua Esperança, número 49, Cerâmica. Bom, você tá convidado, então a gente vai dar aqui um rolé no coquetel pra saber o que tá rolando de bacana por aqui. Vem com a gente. Vem, eu progressente. Bom, essa é a Karine Labolita. Você já deve ter visto esse rostinho lindo aí pelos outdoors da cidade. Ela tá estrelando a campanha de inauguração da DressFit, que é uma loja, uma marca, na verdade, muito bacana. Não é, Karine? Tudo bom? Tudo, e com você? Tudo jóia. Bom, Karine, você que tem vestido as malhas pras propagandas, qual é a tua opinião a respeito dessa marca que a Graça tá trazendo, que é a DressFit? Bom, as malhas são maravilhosas, se adaptam super bem ao corpo, a cor do moda, um corpo, e tem pra todos os gostos. Tem várias estampas lindas, perfeitas. Eu realmente adorei. Não sai daí, nem muda de canal, porque o próximo bloco promete, Sofia. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. É rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.